Fala galera, começando aqui o segundo vídeo aqui das dicas, começando bem a semana pra você que tá querendo fazer um upgrade no seu PC, na parte de processador agora os intermediários, começando aqui ó, recomendação o i5-12400F, i5 de 12ª geração tá no valor muito bom, é um excelente processador, tá? a diferença dele para o 11400F não tá grande, ele dá bastante diferença em relação de desempenho então eu recomendo o 12400F nesse preço atual, né? e você pode combinar aqui com a H610, que é a placa-mãe mais barata e mais justifica comprar com um processador desse, não precisa de uma coisa muito mais cara do que isso se você quiser ir pro lado da AMD, recomendo o 5600F, tá? um excelente valor, 1157F aqui o 5600X, apesar de ser um pouco melhor, não tá valendo a pena esse preço a diferença não justifica o desempenho a mais que você vai ter, tá? e você pode combinar com a B450, tá? excelente preço também, essa placa-mãe sube tranquilamente o mais de 5600F e se você não tiver placa de vídeo, quiser começar de UAPU, recomendo aqui o 5600G, tá no valor legal também tem um desempenho muito próximo ao Ryzen 5600, com a vantagem que ele tem o chip gráfico Vega que dá um excelente desempenho, só que nesse caso eu recomendo você pegar duas memórias aqui de 4GB, exatamente pra você ter o Dual Channel fazer 8GB, já dá pra começar bem faz o Dual Channel, e caso você queira ir com os outros processadores pode colocar um módulo de memória de 8GB e o mais rápido possível, que tá no preço bom o mais rápido possível, você já coloca outro e a partir de 16GB, Dual Channel, você roda qualquer jogo, tá bom? é isso aí galera, começando bem a semana com o hardware e aí